Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Rush e bom, tropa, olha só Finalmente, galera, minha base foi pro ar, bem, fui raidado, tropa, olha só, eu acho, fui raidado, né, galera Eu acordei aqui com um morto, né, tropa, e com uma roquetada, ninguém, e eu tava dentro da base, né, tropa Então, obviamente, os caras me raidou, né Ó, tem até uma escada aqui, os caras pulou o muro, caramba, tinha deixado o portão aberto, tropa Ó, tem outra escada aqui pra sair Ué, não quebrou o raçador, tropa, deve ter acabado a munição Eu não sei como é que eles fizeram aqui, não E foi justo no dia que eu não fiquei online, né, galera Ah, que eles quebraram a parede, filha da mãe, os caras sabiam como é que funcionava a base, tropa Eu esqueci de blindar aqui, na verdade, não tinha luz suficiente pra blindar aqui, tropa Porque eu tava fazendo minha base da caverna, tá, galera E eu todo o metal de alta que eu tava, é, pegando, eu tava levando pra lá, tá Ih, os caras raidou a porta e a parede aqui, tropa, ó Eu não tinha deixado luz nenhum aqui, galera, tinha deixado só uns luz no cartão que eu fiz aqui só, tá Então os caras tomou muito prejuízo, tropa Ó, até os revolvos, não, esse revolve não era do meu não, tropa Ah, já sei quem me raidou, galera Esse negócio aqui eu vi um cara na loja vendendo aqui, ó Ah, vai tomar o famoso Eu tenho muito loot de raid, galera, lá na base da caverna Talvez eu já vou mostrar pra vocês aqui, galera Ué, ele fez, foi deixar a loot aqui, tropa Esse loot não tinha aqui não, ó Eu tinha deixado só os negócios de um LMR, eu acho que eu tinha achado o cartão e deixei aqui Não deu tempo que levar pra lá ainda, que eu tenho que, ah Eu tava triturando as coisas pra pegar, comprar outro L, tropa, e vir pra lá Porque a caverna fica muito longe Olha aí, tropa, tá cheio de loot aqui, ó Esse loot não é, mentira O único loot que tinha aqui o cara não levou, tropa O cara fez foi deixar a loot aqui Depois do prejuízo o cara deve ter ficado com raiva, tropa Mas enfim, eu vou mostrar a base da caverna pra vocês, a construção, tá Bom, eu já tô aqui construindo a base da caverna pra vocês, tá, galera É, e como eu falei pra vocês, né, tropa Essa base aqui eu tinha construído antes, tá, galera Eu emendei o vídeo aqui, tropa Essa base da caverna é pra também postar pra vocês em outro vídeo Mas como eu fui raidado, eu já aproveitei e coloquei no mesmo vídeo, tá Mas enfim, galera, essa base da caverna eu tinha construído ela antes de ser raidada, tá, tropa O luxo eu já tinha trazido tudo pra cá, tá bom No caso foi na quinta-feira, tá, galera Como essa base da caverna eu vou deixar ela totalmente blindada, tropa Não vou deixar nenhuma parede de ferro ou de pedra ou de madeira Vou deixar ela totalmente blindada, tá, galera Na verdade, as paredes que ficam dentro das pedras, galera, na lateral da caverna Essa sim eu vou deixar de ferro, tá Mas essas paredes de dentro aqui que dê pra colocar bomba Todas elas vai ser blindada, tá, tropa Ó, dá pra colocar um triângulo Vou colocar o gabinélcio aqui, ó E coloco tudo fundação quadrada É, então, galera, como vocês viram lá, tropa Lá naquele, na base, na base principal lá do meio do servidor, galera No meio do mapa Eu não tinha deixado loot nenhum, galera Simplesmente deixei somente aquelas coisas LMR E eu deixei duas miras LMR só, tropa Só Duas miras LMR e dois míssil LMR, tá, galera E foi o que eu achei no cartão, tá Eu sempre deixo um baú lá quando ele enche o baú Aí eu trago pra cá, galera Só que daí eu compro um L lá Sempre eu, quando eu chego com L aqui, galera Ou L quebra ou alguém rouba o L Alguma coisa sempre acontece quando eu venho com L pra cá, tropa Então eu sempre deixo o baú lá cheio Aí eu trituro as coisas tudo E compro outro L e venho pra cá de novo trazer o luz, tá, galera Não venho andando Até porque eu não tenho aquelas roupas de frio também, né Até chegar aqui você morre de frio Mas resumindo, tropa Como vocês viram aquele loot lá Que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo aí Aquele loot não tava na base, galera O cara raidou a base e deixou o loot lá, tropa Eu acho Eu não sei se o cara quis ficar com a base Acho que não tem como não, galera Porque tem gabinete pro lado de fora também, tá Então ele não consegue construir ali No caso, o gabinete continua sendo meu lá, tropa Ele só quebrou o gabinete Deve ter pegado o loot do gabinete Ah, galera, o loot do gabinete Bom, não sei se ele tava procurando isso, né Porque tinha quase 600 Tinha quase 600 de metal de alta, tropa Mas mesmo assim, o cara deve ter gastado 60 Rockets, tropa Pra raidar aquela base Ou o cara ficou com muita raiva, galera Ou ficou com dó de mim, né Aí pegou e deixou o loot lá Não, platinha, pelo amor de Deus Toma aqui um pouquinho de loot Pra você ficar mais feliz, né Porque o tanto de loot que eu gastei pra raidar aqui Não levei nada, pelo amor de Deus Só o prejuízo, né Levou um balde de prejuízo Coitado do Platinowski E esse é um em clã, tropa Só que ele joga um 6 só Se eu não me engano Que é aquela base que eu mostrei pra vocês lá Que o cara tá vendendo, né Aquele martelinho É tipo um martel, tropa Só que dá pra você restaurar as coisas de longe, tá Tipo dá um tiro E restaura a parede Aquele treco lá, tropa Mas como eu tenho bastante loot, galera Tenho muito loot de raid mesmo Então eu tenho quase 20 C4, tropa E dá pra raidar uma base aí gigantesca, tá Então independente do tamanho da base deles Dá pra raidar tranquilamente Eu tenho 16 missus LMR também E tenho 4 mira LMR, né, tropa E agora tem mais aquelas 4 Que tá lá na base principal do meio do mapa Que eles raidaram e deixaram o loot lá, né, tropa Então agora eu tenho bastante mira LMR, né, tropa Que dá pra lançar bastante missus No caso, os missus mesmo, galera Não tem muito, né Como eu falei pra vocês Eu tenho apenas 16 missus LMR, tá Só que eu tenho 19 C4, tá, galera Eu praticamente 20, né Dá pra falar 20 C4 E agora, faltava muito Era mira LMR, né, tropa Agora tem bastante também O missus LMR, galera Dá pra conseguir muito fácil Fazendo sala de cartão roxo, tá Que é o que eu tô fazendo É, o que eu tava fazendo, galera Pra poder pegar bastante metal de alta Na hora que eu tava construindo Essa base da caverna aqui, tá Então eu tava fazendo só cartão roxo, galera E eu tava conseguindo muito missus LMR Toda vez que você faz cartão roxo Dificilmente você não consegue É, pelo menos dois, tá, galera Você sempre vai fazer o cartão roxo Lá no aeroporto E sempre vai conseguir Pelo menos dois missus LMR, galera Pelo menos Geralmente você consegue Quando você consegue dois missus LMR Vem roupa de metal E vem uma C4, né, galera C4 é um pouco difícil de vir Mas sempre vem, galera Já o missus LMR É impossível você fazer a sala de cartão roxo E você não pegar pelo menos uns dois Aqui é onde eu vou deixar meu luz tropa Lembrando que vocês, galera Aqui eu vou colocar aqueles cofres, tá, galera Aqui vai ser três cofres tropa Vai ser a base da caverna mais difícil do planeta, galera A base mais difícil que já foi feita no ranch, tropa Pra poder raidar, tá Uma base sola aí Só que aqui vai ter muito luz, tá, galera Todo o meu luz de raid eu vou deixar totalmente aqui, galera Todo o luz importante da base eu vou deixar aqui Só que é três cofres, galera E a base inteira vai ser blindada O chão, o teto, tudo, galera Tudo, tudo vai ser blindado, tá Eu demorei um pouquinho pra fabricar essa base Porém, galera, não tem nenhuma parede aqui Além da parede que fica dentro das pedras ali Que eu falei pra vocês Que fica de ferro, tá Mas as outras, todas elas vai ser blindada, tropa O chão aqui, tudo, ó E no total, galera Vai ser quatro portas blindadas E três paredes blindadas, galera Por mais que o cara raida com rocket, tropa Que raida a vez duas, três paredes ao mesmo tempo Com a mesma quantidade de bomba De qualquer forma, galera O cara não vai conseguir economizar a bomba, tá, galera No caso, quebrar duas paredes ao mesmo tempo ali E cortar caminho E raidar direto a tropa aqui Do jeito que eu vou fazer Não tem como fazer isso, tá Independente da parede que o cara quebrar Do jeito que o cara raidar Vai ter que raidar três cofres, galera E também quatro portas, tá Mas eu vou mostrar pra vocês A construção do passo a passo aqui, galera Tô demorando um pouquinho pra construir Como eu falei pra vocês Eu tava construindo a base, galera Quando eu tava construindo ela Eu tava construindo E o pano totalmente pra metal de alta, tá Por isso que eu demorei um pouco pra fazer, galera Eu fiquei na quinta-feira aí O dia inteiro farmando, galera O dia inteiro farmando Só fazendo cartão, galera Cartão azul e o cartão roxo Aqui vocês podem ver que tá totalmente De blindado, ó De ferro Quer dizer que essas paredes Ficam atrás do gabinete É a parede que fica encostada ali na Na caverna, galera E não tem como o cara colocar a bomba ali, tá Então por isso que eu deixei de ferro Já as outras que eu sei Que tem como colocar a bomba Todas elas tá blindadas Vocês podem ver ali, ó Até a porta A parede que tá dentro da pedra Mesmo assim eu blindei Porque ela fica um pedacinho, né, galera Então o cara consegue colocar a bomba Então eu fui e blindei também Aí conforme eu fui colocando E fui blindando as parede, galera Pra ter certeza que eu não ia esquecer nenhuma, né E deixar de ferro Ou alguma coisa assim Tem o teto ali também Eu não vou poder blindar agora Que eu tenho que Upar a fundação também, né Aí, agora aqui tá tudo Blindado já, tropa Agora é só Blindar os tetos aqui, ó Quer dizer, as fundações Aí conforme eu vou blindando Eu já vou colocando aqui de volta Aí aqui eu já blindei a fundação toda A fundação não precisa upar, tá, galera Só que como é uma base muito segura, galera Então o cara pode acabar aí Raidando duas, três paredes E depois começar a raidar a fundação, né Como eu falei pra vocês, galera Aqui no Rancho não adianta você raidar a fundação Que não caia a parede de cima, né A não ser que você raida todas as fundações, né E aqui no caso não tem como o cara andar por baixo Porque a fundação é baixa Beleza? Aí agora aqui eu vou colocar essas camas grandes, galera Porque como eu falei pra vocês, tropa Vai ser três cofres, tá Então como vai ser três cofres, galera Eu vou colocar sempre cama grande Porque a cama grande você consegue nascer nela mais vezes, tá Mais rápido Ela não tem aquele tempão que demora Igual a cama pequena, tá Cama pequena vai ficar só onde vai ser o cofre do loot mesmo Aqui que vai ser o primeiro cofre, ó E como eu falei pra vocês, galera Independente se o cara raidar com o Rock, né Que quebra duas, três paredes ao mesmo tempo De qualquer forma, galera O cara vai dar de cara com outra parede E vai ser outra parede depois dessa Então vai ser três paredes, galera Independente do que o cara faça, tá Independente do jeito que o cara raid Mesmo que seja com o Rock Ele pode quebrar quatro, cinco paredes ao mesmo tempo Que não adianta, galera Vai dar de cara com outra parede E depois vai quebrar o gabinete ali, ó Tem mais uma parede de metal de alta, tá Eu não sei quanto que é na janela de metal de alta Mas vai ser muito luxo, né, tropa Muito luxo mesmo Aqui, galera Independente do jeito que o cara raidar Como eu falei pra vocês No total o cara vai gastar Trinta e oito C4, tropa Trinta e oito C4, bem Isso não é pouco, né, galera Trinta e oito C4, tropa E se der a louca do pai de nós Que ele raidar na Rocket, galera Vai ser sessenta e uma Rocket, bem Então não é nada pouco, né, tropa Pra raidar uma base extra Vai ser muita coisa, galera Muito loot mesmo O cara provavelmente vai raidar as portas Depois vai acabar desistindo, né, tropa Pode até raidar a vez a primeira parede Achando que já tá no loot Depois tem outro cofre Aí vai raidar o cofre Tem outro crofre Outro crofre Ou vai ter outro cofre, né, bem Aí assim vai ir, né, galera Até o cara se lascar, né, bem Vai tomar o famoso prejuízo Bom, galera, agora aqui É só ficar enviando loot, ó Demora um pouquinho Ah, mas vai demorar demais Tem que ficar mandando loot pra um lado Aí dando liberação Nascendo na cama Mandar o loot pro outro lado Galera, essa cama aqui Você demora um minuto pra nascer, tá Se você vai demorar Você tem três camas, galera Três cofres Você vai demorar três minutos, tropa É muito melhor você perder três minutos ali Transferir no seu loot Do que você perder sua base Perder todo o loot Perder 15, 20 dias de servidor Essa base, galera Pode se dizer que é impossível De ser raidada Ou impossível de achar Alguém que tenha coragem, né, bem Tchau, tchau, tchau E aí